Fala galera, beleza? Bruno Gaming com vocês e hoje trazendo aí mais uma novidade aí O lançamento novo de um jogo aí, Criative Deck Song Vou estar postando um diário pra vocês aí, o link do download eu vou deixar na descrição aí galera Um jogo muito top, super levinho, valeu? É isso aí, passa no canal aqui nosso parceiro DL Gamer Passa lá, se inscreve, ativa a notificação galera, valeu? Porque sempre é bom estar ativando o sininho pra você estar ajudando o nosso parceiro aí, né? Passa no meu canal, se inscreve, ativa a notificação Deixe seu like aí em nossos vídeos aí galera, valeu? E comenta também se você gostou ou não galera, valeu? Fui, roda a vinheta! Fala aí galera, beleza? Bruno Gaming com vocês e hoje trazendo aí mais uma gameplay aí, valeu? Criative Deck Song Jogo top aí galera, valeu? Top de linha, já brinquei ele aqui um pouco parecido, muito parecido com o Fortnite É, vou brincar aqui uma partidinha aqui Pra vocês verem que estão rodando no computador, né? Um PC médio então Ele tá rodando tudo aqui no outro galera, valeu? O link do download eu vou deixar na descrição também, valeu galera? Também passa no canal de DL Game Passa lá, se inscreve, ativa a notificação Nosso parceiro também aí de canal, valeu? É um ajudando o outro aí galera Então vamos brincar? Vamos lá! Deixa o seu like no vídeo Se você gostou Aí, valeu galera? Comenta também aí Valeu? Tá muito top esse jogo, gostei muito dele, super leve Vou deixar o link aí do download na descrição, valeu galera? Muito fácil, eu gosto de saltar, ou por aqui assim, por essas montanhas, ou então no Parque do Leão, mas eu prefiro tudo aqui que eu fico no alto, vendo a galera toda. Então... É muito top esse jogo, galera, gostei super levinho ele, os gráficos são muito bonitos, eu gostei muito. Essa história diz de um jovem jovem jovem, que viveu na ilha, e todo mundo, sua mãe diz-lhe histórias de jovens jovens. É uma história, galera, é muito leve mesmo. Espera, 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 não esteja em tanta pressão. É muito top mesmo. Eu vou tentar cair ali agora. Olha, desceu um ali embaixo, já vi ele, ele não vai vir pra mim. Esse cristal aqui, a pedra mágica aqui é... É um colete. Ah, cara, olha aí, velho, a internet, meu. Poxa, aí é foda, é fogo, eu tenho que chegar ali primeiro do que ele, velho. Vou pegar aqui as maniçãzinhas. Vou pegar aqui as maniçãzinhas. Ih, rapaz, não posso consumir não, hein? Deixa eu passar uma água aqui agora... Deixa eu dar um jeito aqui agora... Deixa eu dar um jeito aqui agora... Vamos ver o bicho que tá pegando lá embaixo. Vou colocar aqui de arma... O que é isso? Na moral, vou ficar com essa K47 aqui meu, porque eu gosto dela Aqui vocês podem escolher também a roupa, a máscara Caramba, minha internet está muito ruim, vou acabar perdendo essa partida Caramba, meu irmão Só matei um aí, leva galera, cadê essa galera daqui velho, vou aparecer Tem ele também galera, para celular também aí, super level também para celular E aí 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 Vamos lá, vamos lá que o bicho vai pegar Vamos lá que o bicho vai pegar, o bicho vai pegar, deixa eu ver como é que está o mapa aqui E aí 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 de um colete aqui que o meu já foi por espaço acho que já passaram aqui dentro já passaram aqui tem um rei aqui, tem alguém aqui trocando tiro lá embaixo, vou dar uma chegada aqui aqui E aí galera, muito top esse cara, muito top mesmo esse jogo, gostei muito dele, a jogabilidade dele também tá super levinho, não me que fala não atrapalha nem nada, super leve, gostei muito, então alguém vindo aqui, vamos lá, vamos lá, onde é onde é que por aqui possível, então pauzinho aqui Caraca meu, tá sem colete velho, mas foi bom galera, queria apresentar pra vocês o jogo aí, valeu, olha aí esse capô todo invadia, a minha AK-47 aí, muito top, mas é isso aí galera, valeu, não esqueça de passar no canal do nosso parceiro aí, se inscreve, ative a notificação e deixe seu like aí no vídeo, valeu galera, e pra vir mais vídeo novo aí no canal aí, quero pedir desculpa a vocês aí que eu tô postando vídeo diariamente aí, valeu galera, ele também tem o modo futebol, o soccer, o battle soccer royale também, muito top, muito, muito top, vocês que querem baixar, pode baixar aí porque o jogo é muito top galera, valeu, fui!